12 horas e 27 minutos, a gente vai trazer agora um policial militar que foi preso em flagrante por ter agredido a esposa. Confira com Márcio Azevedo aqui no Detalhe. Márcio. O tenente da Força Tática da Polícia Militar, Leandro Prata de Oliveira, de 31 anos, deixou aqui a delegacia nessas viaturas. Ele saiu pelos fundos. Segundo a delegada, ele foi preso em flagrante após desfigurar o rosto da esposa. Uma universitária de 24 anos. O motivo? Ciúmes. Segundo a delegada, inclusive, Leandro havia colocado um olheiro na faculdade dela no Parque das Laranjeiras. E ontem, esse olheiro ligou para ele informando que ela estava em um lanche. Leandro, que segundo a delegada estava adoentada, deixou a residência na Cidade Nova e foi de fato até o local. Lá, uma pessoa havia dito que o marido dela estava nas Redondezas. Quando ela chegou para conversar com ele, ela disse para ela ir embora para casa sozinha que ele estava muito nervoso. Chegando em casa, as agressões começaram. Ela foi recebida a tapas, chutes, pontapés, socos e foi uma agressão muito forte. Realmente, ela está com o rosto desfigurado e ele pegou pelos cabelos, que ela tem os cabelos longos, foi puxando até o quarto. Lá, ela espancou muito mais, dando socos, chutes e pontapés nela, todo o corpo, principalmente no rosto. E pegou uma cadeira plástica, deu duas cadeiradas também nas costas dela. A vítima gritou, pediu socorro e saiu de casa encontrando uma viatura. Foi aí que o policial militar acabou preso em flagrante. Em toda essa situação, o filho do casal, uma criança de pouco mais de um ano, presenciou todas as agressões. Segundo a delegada Débora Mafra, o casal já vivia junto há pelo menos seis anos. A esposa relatou que ele não era agressivo, porém, muito ciumento. Agora, ele vai responder pelo crime em liberdade. Que destempero! Segundo informações da nossa produção aqui, ele desfigurou a esposa. Desfigurou! De tanta porrada que ele deu na cara dela. Agora, ele não era agressivo, mas era muito ciumento. O ciúme, o ciúme exagerado, o ciúme, aquele ciúme que te persegue, aquele ciúme que te faz ligar o tempo todo, é um ciúme louco. Daí, para a agressão, é uma ponta de uma unha. É muito rápido. Porque o caboclo vai ficar louco pelo ciúme, vai destemperar e vai resultar nisso que a gente acompanha agora. Infelizmente, o policial militar, que tem todo aquele trabalho de preservar e garantir a segurança da população, tem toda aquela responsabilidade de trazer a paz, tranquilidade, de defender. E quantas outras mulheres ele já não devem ter tirado das mãos de agressores e agora ele é autor dessa agressão. Que loucura! Que loucura, né? Que loucura! Na frente do filho de um ano e meio, e ainda tem aquele outro episódio do cantor que está sendo notícia nacional, olha aí, olha aí, que agrediu a mulher também na frente do filho. Olha o filho lá na porta do elevador. Olha o filho na porta do elevador. Olha só que loucura, que loucura! A mulher estava tendendo ir embora. Ela estava entrando no elevador e estava tentando ir embora. Olha que loucura! Que insanidade! Que insanidade! Que insanidade, gente! É um absurdo! 12 horas e 31 minutos! 12 horas e a gente sai do nosso programa da comunidade. Um grande beijo para você! Amanhã tem debate aqui às 11h30, viu? Eu espero você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.